Música Projeto antigo de duplicação de trechos de 300 metros da Avenida das Nações, altura do número 1600, no Parque Erasmo Assunção em Santo André, finalmente será concretizado. A expectativa é que a obra fique pronta em 120 dias. A melhoria é fruto de permuta entre a administração e a COPE, que cedeu parte da unidade capoava que funcionava como estacionamento em troca de espaço na Vila Metalúrgica. O projeto de lei que oficializa a troca dos terrenos foi aprovado por unanimidade. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, resultou numa negociação entre a COPE e a Prefeitura, onde nós permutamos as duas áreas e com isso nós já podemos dar início às obras. Claro que será necessário uma primeira intervenção por parte da COPE para justamente aumentar e diminuir a sua área de estacionamento para justamente na sequência a gente poder iniciar propriamente as obras e a previsão é em 120 dias estará entregue esse novo trecho aqui que vai definitivamente de ponta a ponta da cidade praticamente uma avenida totalmente nova. A adequação do viário, apesar de estar nos planos municipais desde 2013, só foi viabilizada após a conclusão das obras de instalação de Corredor Verde em setembro de 2014 e canalização do Corre Guaxaia em abril de 2015 na Avenida das Nações. Vão haver entradas, uma entrada provisória para a COPE agora, o Departamento de Trânsito está estudando isso. No projeto definitivo ela também está contemplada. Tem um pequeno estudo que está sendo feito com relação a um retorno para que as pessoas hoje entrem direto aqui, de mão dupla. Então elas só cruzam a faixa e conseguem entrar. É uma facilidade que isso traz para o público que acessa o supermercado, claro. É uma facilidade para o cliente da COPE também. Então essa é uma questão que nos preocupa.